Fala aí galera, beleza? Tranquilão? Vamos deixar o Carolzinho aqui no balé Sem luva é osso Destrói a mão velho Olha lá, o cara foi, voltou Babando, tia Você é louco Cara, que as pontas do dedo hoje no trampo Pensa num bagulho que tá incomodando Não deu bolha, mano Deu só aquela fritada na digital E a benção aqui na igreja, né mano? E já era Ah, agora isso aqui é nóis Ah 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 Já era um cansadão que deixei as motos Ah, isso aqui é nóis caralho Olha o vals, vamos ver do bóss Aaaaaaah, meu Deus! Vamos lá. E é isso aí, molecada. Mais uma sessão do Sec'nóis. Fui.